O PSG quer o robozoa, mas será que vai ter o pai? Cê tá ligado da mais nova, disseram que o androide vai ser a nova fera no PSG dos prods Será que vai ter Cris na terra do brioche? Pra dar alegria pras crianças e pro mascote? Pra dar alegria pras crianças e pro mascote? Se ele botar na tropa, vai até dar pena Papai com Nenito, pensa no problema Pensa o robozão, formando uma trinca Junto com o Nenmonstro e o Tartaruga Ninja Imagina as dons que os cara não lança A cada jogada um bom masque de placa Cris pegando fogo, um gol atrás do outro Um hat-trick por jogo, um hat-trick por jogo Só bicicletança de qualquer distância Só pancada brava de fora da área Só golaço doido, só golaço doido Um hat-trick por jogo, um hat-trick por jogo Só bicicletança, zan, 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 zan Só pancada brava, 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 brava Só golaço doido, só golaço doido Um hat-trick por jogo, um hat-trick por jogo Imagina esse trio Só craque nível 1000 Papai com Nenito Cicinho cheicola, não tá de resenha E quer ter o trio pra ganhar a tchampa Achei que tá loucão, tá perdendo a linha Juntar esse bonde é megalomania Imagina as dons que os cara não lança A cada jogada um bom masque de placa Cris pegando fogo, um gol atrás do outro Um hat-trick por jogo, um hat-trick por jogo Só bicicletança de qualquer distância Só pancada brava de fora da área Só golaço doido, só golaço doido Um hat-trick por jogo, um hat-trick por jogo Só bicicletança, zan, 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 zan Só pancada brava, 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 brava Só golaço doido, só golaço doido Um hat-trick por jogo, um hat-trick por jogo Tchau, tchau